Olha que coisa mais linda, cheia de graça, olha gente, aqui estudou, olha que coisa mais linda essa parte de baixo, essas tiras aqui, a parte da frente, a parte de trás, a parte de trás. Olá, meu povo maravilhoso, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô muito feliz de estar aqui novamente com mais um vídeo no canal, é um prazer ter aí uma série comigo aqui, juntinho de mim. Eu me chamo Jaqueline, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal, se você não é inscrito, não perca essa oportunidade, se inscreva no canal, já deixa aquele like, ativa as notificações pra não perder nada, porque no vídeo de hoje temos lingerie preta com saia midi de tule, saia midi de tule, tá gente? Olha só, e um top, uma blusinha, um clopte, não sei, de tule. Não perca, hein, não perca mesmo, tá bom? Aí você quer saber mais sobre mim mesmo? Aqui na descrição está tudo sobre mim, Jaque, tudo tá, tudinho. Meus meus canais, minhas redes sociais, tudo que você quer saber sobre essa loira, tá na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora eu vou dizer pra vocês, tá vendo aqui, ó, esse conjuntinho maravilhoso de tule, tá aqui, ó, o linkzinho da loja, loja roupa rara, maravilhosa, perfeita demais. Se você curtiu, quer essas peças únicas, exclusivas e maravilhosas, vou deixar aqui, tá? Não perca a oportunidade, tá certo? Agora vamos pro que interessa. Gente, o que acontece? Eu sou uma pessoa que vai lá e muda as coisas, óbvio, porque é que nesse conjunto eu tinha um short e não me coube. E sim, não era um top e não ficou assim tão bacana os meus olhos, entendeu? O que que eu fiz? Peguei uma lingerie minha preta e montei aqui, óbvio, né? O que que tem nessa lingerie, gente? Uma lingerie preta, extremamente confortável, tá bom? Aqui, ó, a parte da frente, com esse detalhe também em tule, cor de pé, vai ficar um efeito legal dessas tiras pretas, mas aqui, ó, o tecido preto, sabe? Então, parece que são coisas, são fitas coladas, entendeu? A parte da frente dessa peça, a parte de trás também, bem delicada, sem muito aquela questão de... Sabe aquele shortinho largão atrás, ó? Então fica bem confortável porque é só uma tira leve. A parte de baixo, sim, que deixei um detalhe, né? Mais tchã, que é assim, gente, olha só. Olha que coisa mais linda, mais cheia, de graça. Olha, gente, aqui tudo. Olha que coisa mais linda essa parte de baixo, essas tiras aqui, a parte da frente, a parte de trás, gente, olha só. Linda, né? Ai, que coisa mais linda. Essa tanca é maravilhosa. Agora temos o quê? Essa saia midi de tule, gente. Isso que você ouviu mesmo. Tá aqui, ó, a etiquetinha aqui da loja, que eu acabei nem tirando, tá? Ai, eu não consigo segurar porque é da minha unha aqui, ó. Roupa rara. Então, gente, olha só que bacana. Ela é bem legal porque é um cozinho bem alto. Fica bem legal, vem e desce, faz todo o contorno, fica ali, ó, no joelhinho. Gente, fica muito, muito bacana. Ai, Jaca, mas eu não quero botar com uma de rir. Gente, você pode pegar até um short, um micro short, sabe? Nossa, tem muitas meninas que usam cuequinhas, entendeu? Que era o propósito desse conjunto, só que ela não me serviu. Então, como é que eu ia montar algo que não tinha me servido, entendeu? E aí, mas você pode usar uma, sei lá, uma pequinha preta. Sabe que tem muitas coquinhas femininas legais. Um shortinho preto também, sabe? Discreto, tá? E botar por baixo. Em cima você consegue colocar até mesmo um sutiã com bojo mesmo. Ou um top legal, assim, que não fique, que ele fique mais arrumado, entendeu? Se você não quer usar com um anjeirinho, certo? Cada um escolhe o jeito que curte e acha legal. Estou falando. Se você acha, não, achei demais. Então, bota um short bacana, justinho, certinho. Não comprido, curtinho, micro short mesmo, legal, bonitinho. Ou aquele tab legal, se você não. Alguma coisa em cima também que você se sinta confortável e que combine. Tá? E aqui, esse vestido, essa sainha maravilhosa. Fica muito, vocês vão ver que vai ficar bonita. Fica muito elegante, tá? E aí, a parte de cima é bem legal, porque o quê? Você coloca aqui nos bracinhos a manguinha, assim, tá? E amarra aqui na frente. Por isso que eu digo, você tem que ver bem que modelo que você ficar. Porque vai ficar aquele decotezinho aqui em V. Então, é bom colocar alguma peça que te valorize, que fique bonito. Ah, mas eu não tenho muito peito já. Independente, você coloque algo que te valorize. Aqui que você vê que vai ficar bonito. Um colarzinho mais longuinho, que fica muito, muito bonito mesmo, tá? É um tecidinho bem leve, né, gente? Que eu digo, esse tulezinho maravilhoso. Olha só, gente. Ah, meu Deus do céu, olha isso aqui. Olha isso aqui. É muito top. Agora eu já aqui vou estar provando e montando pra vocês. E vocês vão ver como fica bonito. Sério? E vocês vão ver como fica bonito. Eu não te falei? Eu falei que ficava lindo demais viver. Fica muito, muito bacana, muito bonito. Esse conjunto de tule. Você consegue criar com várias peças que você tem aí. Até com uma outra sainha por baixo, uma mini saia, você colocar. Vai ficar legal, meninas. Pega a dica. Não vai ficar estranho. Claro que não pode ser algo bem justinho embaixo. Por favor. Não vai botar algo que fique folgado, né? Fica bem justinho, coladinho. Ah, bota uma mini saia, uma mini saia por baixo. Ou um chão. Claro que legal é botar um chãozinho mais curtinho ali. Porque consegue trabalhar a perna mais legal. Isso você pode ter certeza. E em cima, como eu falei. Procure algo que fique o quê? Aqui, ó. O vanguzinho bonito, tá? Pra fazer o contorno, o acabamento desse tapu. Desce essa partezinha superior dessa blusinha linda. Se você curtiu, se você gostou, bebê, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo mesmo, tá bom? Se você fez isso, a norma você vai descer aqui na descrição. E mostrar mais onde está tudo sobre mim já aqui. Me sigam nas redes sociais, gente. Poxa, me acompanhem lá. Me sigam nas redes sociais. Bento meus outros canais. Tudo que você quer saber sobre mim também. Tá aqui no primeiro comentário fixado. E o linkzinho da loja tem muita coisa, gente. Não tem só isso aqui. Tem muita coisa top nessa loja maravilhosa. Tá aqui aí embaixo. Vou deixar também na descrição. Vou deixar roupa rara com a mão, gente. Garanto pra vocês que vocês vão. É peça que não acaba. Bela tem durabilidade infinita, ao meu ver. Porque deu peças há muito tempo comigo. Tá certo? Um beijão da Jack. E até o próximo vídeo, bebê. Tchau.